A gente vai começar com a primeira dança de farinha amarelinha, a tia Letícia e depois a gente vai seguir com as danças também da tia Camila, tá bom? A gente vai começar com a primeira dança de carambsa de leite, e que a gente vai passar ali veja como pode subir a curtains promedade de margem. Não, não, não 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 Não, não, não